Se a cara me reserva, as formas dos mulheres que só dizem sim Por uma coisa toda, no mercado do olhar Não se lembro de mim, que se tiver de me lembrar Aceito uma pedra, qualquer coisa assim Com uma pedra falsa, um sonho de dança Um poder de ser filha, eu te farei as maldades Diria as verdades, sempre me amamos E te farei para todos o suco Que és o maior que me possui Mas a manhã seguinte, não conto até de ti Te afasta de mim Pois lá no país, nada é essa página virada Descartada do meu folhetim Se acaso me quiseres, sou dessa mulher que só dizem sim Por uma coisa toda, no mercado do olhar Como se lembro de mim, que se tiver de me lembrar Aceito uma pedra, qualquer coisa assim Como se lembro de mim, que se lembro de mim Tu preso maior que me conheço Do�io é uma pedra, qualquer coisa assim Mas a manhã seguinte, não conto até de ti Te afasta de mim Pois era o mar e zoada É a sua página virada Descarpada do meu folhete Pois era o mar e zoada É a sua página virada Descarpada do meu folhete Descarpada do meu folhete